Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, quanto tempo, né? Então gente, hoje eu quero mostrar pra vocês o resultado do meu projeto Alfonzel, tá? No início do ano eu mostrei pra vocês alguns vídeos de receitas caseiras, porém eu fiz só alguns mesmo no início do ano e depois eu não fiz mais por falta de tempo e por causa de filhos e mudança e eu não consegui mais gravar nem fazer nada no meu cabelo nem hidratação, nem nada, porque minha vida tá uma loucura, uma correria, tô com muita dificuldade de gravar vídeo pra vocês mas esse resultado eu queria muito gravar, então eu aproveitei porque eu não faço chapinha, não tô fazendo chapinha mais, né? Aproveitei que hoje eu me aguentava um chapinha pra mostrar direitinho, né? O quanto ele cresceu A última vez que eu cortei meu cabelo foi dia 18 de dezembro do ano passado e hoje é dia 25 de dezembro, tá? De 2020 Então faz já um ano que eu não corto meu cabelo, gente, eu tô coçando pra cortar porque eu nunca fiquei assim tão tempo sem cortar, pelo menos as pontinhas eu preciso cortar porque as pontas, a hora que eu vou ficar as pontas tá bem feia eu vou ter que cortar uns dois, três dedos, não sei, tá? Mas eu vou gravar pra vocês, tá? Aí eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui do lado ou um vídeo, né? Primeiro vídeo, depois eu vou gravar com o Zé, tá? Eu vou virar pra vocês, então na realidade meu cabelo cresceu assim naturalmente mesmo, né? Porque as receitas caseiras eu fiz só no início do ano, depois eu parei não tive tempo de fazer nada e ele cresceu naturalmente Então, gente, eu vou fazer só assim Ó Tá vendo aqui Cresceu muito, muito, muito Então, gente O meu cabelo cresceu muito, muito, muito Ele tá bem curto Essa franja minha aqui, ó Tava, não sei, eu acho que aqui, se não me engano Cresceu muito, muito meu cabelo Tá enorme E... Esse foi o final do meu projeto de refusão, né? Eu vou tirar as pontinhas, mas eu ainda vou deixar ele ir crescendo Mas é claro que eu vou estar sempre aparando as pontinhas Porque o cabelo crescer e você não cortar por tanto tempo assim As pontas ficam muito feias Tá muito feia as minhas pontas Eu não tenho tempo de estar cuidando mais, né? E... Mas eu vou gravar pra vocês eu cortando o cabelo E também eu quero clarear em casa as pontas Ó, meu filho tá chorando Meu esposo tá com ele É... Eu também quero mostrar pra vocês Eu clareando as pontas dos meus cabelos em casa, tá, gente? Eu vou gravar, vou gravar com certeza E vou mostrar pra vocês Tô doida pra gravar Tô doida pra clarear meus cabelos nas pontas Ele tá assim, ó Essa cor assim, tipo um castanho, sabe? Olha Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu projeto Rabunzel, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem saber, perguntar Pode deixar nos comentários, tá bom, gente? Um ano sem cortar o cabelo, gente É bem difícil Porque eu tenho uma linha de talho sempre tic-tic Cortando com a tesoura assim um pouquinho, um pouquinho Mas eu aguentei Só pra vir mostrar o resultado pra vocês, tá bom, gente? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau